Olá! 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 E o outro? O que é que é essa mãe? Oh! Que tão bom! Olha! Olha! Tem que ir! Pode ir! Pode ir! Não! Ué! Coisa linda! Sim! Eu sou bonito, Henrique! Sim! Olha! O que é que é? Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigada.